Salve jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do CroniaCast. No episódio passado a gente falou então um pouco sobre as viagens ao Chile, sobre a viagem ao Chile do Ângelo, né, e contou um pouco aí das aventuras dele lá, dos perrengues, né, Ângelo? Isso aí, aqui quem fala é o P2 e, pô, foi a viagem mesmo, né, as viagens ainda no começo da carreira, da docência, né. Exatamente, né, e hoje então a gente vai falar então da minha viagem, que foi um pouco mais longe aí, mas nem por isso teve menos perrengue, né, e aqui quem fala então é o historiador em quadrinhos e segue a vinheta! O CroniaCast, o podcast de seu tempo. Essas merda aí eu sempre vou botar. Certo, então, né, voltamos agora do bloco, antes de começar dando alguns recados, né, se você quer dar alguma sugestão, quer colaborar com alguma coisa por episódio, dar algum relato, fazer alguma crítica construtiva, anunciar alguma coisa, né, dar um pouco de grana aí pra nós, afinal esse projeto aí não tem nenhum retorno, manda um e-mail pra gente, ucroniacast.gmail.com, certo? Segue a gente nas redes sociais, tá tudo aí no post, né, é só dar uma olhada. Isso aí também, também pode encontrar a gente no YouTube, né, procurar lá por UcroniaCast, tá muito fácil de achar a gente. Exatamente, segue no Twitter e curte no Facebook também, certo? Não esquece de assinar o feed de notícias, hein, viu, gente? Olha só. Porque eles estão sempre atualizados, sempre recebendo tudo. Tá aprendendo esse menino, hein? Fechou, então. É isso aí. Até que eu tô aqui, deixa eu fechar essa colinha aqui no bloco, quer dizer, vamos continuar. Quem diria. Então tá, né, então começando aqui, Angelo, quer fazer uma apresentação rápida? Porque acho que nesse episódio eu vou falar mais que tu. Então, minha primeira pergunta sobre a tua viagem é se tu viajou mesmo ou se tu tomou uma parada muito doida que tu acha que tu viajou por 12 dias. Olha, talvez eu esteja viajando até agora ainda. Ah, tá. Eu quero ver fotos também, só pra acreditar. Mas vai falando aí, vai falando, a gente finge que acredita. Então, certo. Na minha viagem, primeiro eu vou contar como é que foi o planejamento dessa viagem. Porque, olha, foi um perrengue já antes da gente começar a se preparar de fato, né? Primeiro, eu fui então pra... Fiquei dois dias na Finlândia e fiquei a maioria do resto do percurso na Noruega. A gente percorreu, acho que do norte até o sul da Noruega. E fez um percurso, assim, circular, né? E aí depois voltou pra casa. Meu Deus. Pega. Mas, assim, antes da gente viajar, porque, pô, não é uma viagem barata. Meu pai queria muito ir, né? Então, fui eu e meu pai. E ele queria muito assistir o sol da meia-noite. Esse era o sonho dele. Então, ele foi só pra isso. Então, a viagem inteira se baseava, então, ver o sol, né? Prestigiar os dias lá que não anoiteciam, né? Então, é tipo, era 11 horas, meia-noite, e ainda tinha um sol super forte, né? Lá era lá. Isso foi uma coisa absurda, assim. Esse é o sol da meia-noite? Sol da meia-noite? Sim, sim. O nome é por isso mesmo, né? Porque a meia-noite ainda tem o sol. O sol, ele fica na linha do horizonte, sabe? E aí, ele desce, e aí ele não chega a se esconder, de fato, atrás do horizonte, e volta e já vai amanhecendo de novo, sabe? Ah, que loucura. Não anoitece, cara. Muito louco, assim. É uma sensação esquisitíssima. E só uma pergunta antes. Duas, na verdade, né? Vocês foram pra lá em que época do ano? Porque eu acho que isso é importante, né? Exato. E se vocês foram direto pra lá, se tu fez conexão em algum lugar, como é que foi essa experiência? Não sei se tu fez conexão, quanto tempo levou daqui até lá. É, boa, boa. Então, vamos começar por partes, né? A gente foi com, diferente do Ângelo, a gente não foi tão aventureiro, a gente pegou um pacote de viagens prontinho. Aí tinha guia, tinha ônibus, aí tinha os passeios programados ali, né? Porque, porra... E no Chile, tu se vira em alguma coisa. Mas lá, ir pra Europa, num país que tu nunca foi na vida, a gente não quis se arriscar, né? Mas, e aí, porra, pra chegar lá, se eu não me engano, eu tenho que relembrar. Já faz um tempo aí da viagem, mas a gente foi até São Paulo, né? Pegou a conexão de Floripa pra São Paulo. E aí já foi, sei lá, uma hora de avião, rapidinho, né? Mas de São Paulo a gente foi pra Paris, né? Pro Charles de Gaulle. Não sei como é que fala o... Não, de Gaulle, Charles de Gaulle. Olha aí, olha que bonita. É, o de Gaulle foi presidente lá na França. Olha só, hein, história na tua cara. Mas a gente foi pra lá e aí eu acho, se eu bem me lembro, acho que eram umas nove horas de avião até a França. Nove, dez. Assim, era uma cacetada de horas, assim. A gente foi... O avião era muito maneiro, assim. Ele tinha DVDzinho, tinha um monte de parada. Mas, assim... Que burguezinha, hein? Pobre foda, né? Ele vai pra Noruega e repara na TVzinha do avião. Mas, assim, pô, mas é um inferno, cara. Eu super faria uma viagem pra um lugar longe, assim, de novo, mas... Mas, assim, eu ia pensar muito, porque a viagem, esse trâmite aí de ficar andando e esperando horas no aeroporto é muito cansativo, cara. Porra, meu Deus. Não sei se na tua viagem tu teve que esperar por muito tempo, assim, pra fazer a viagem, assim, ou pra pegar o avião. Ah, foi meio chato, porque... Se tu for ver no mapa, tá ligado? A gente também tinha uma telinha que ficava acompanhando o trajeto. Ah, sim, sim. No avião. E, porra, e daí fica evidente que tu perde muito tempo fazendo as conexões pra São Paulo, né? Nossa, sim. Agora parece que teve... Que tem uma linha de Santiago direto aqui pra Floribó. Alguém me falou, mas não sei. Ah, que aqui na América do Sul eles estão investindo nisso aí agora, né? De fazer uns voos mais rápidos, mais dinâmicos. É. Também, tomara, porque, tipo, levou todo, assim, acho que umas 5 horas, sabe? Tipo, só pra ir ali do lado. Nossa. Mas, e o teu deve ter levado, porra, o dia todo, né? Tu foi de dia ou tu foi de noite? Acho que na ida, na ida a gente foi de noite e chegou lá de manhã, assim. A gente viu o dia amanhã, foi bem bonito, na verdade. A gente viu o dia amanhecer, assim, em cima do avião, cara. Isso foi bem louco. E, é, foi bem bonito. Aí a gente chegou lá de manhã, super cansado, cara, porque não dá pra dormir sentado no avião. É bastante desconfortável. E aí, de lá, pô, de lá, assim, eu tava bastante assustado, né? Bastante medo de... Porque a única viagem que eu fiz de avião antes foi pra ir pra Natal, quando eu tinha 13 anos. Então, meus pais, a gente foi pro Nordeste, saca? E aí, eu nem lembro de ter feito nada sobre pegar, fazer check-in, essas porra todas. Aí, né, pra mim não fazia sentido. Mas aí, nesse caso, eu tive que fazer bastante coisa, porque meu pai não fala inglês. E eu tinha que me comunicar com o pessoal lá. Só que, né, a gente pegando o voo aqui em São Paulo, que é um... Já é um... Acho que foi em Guarulhos. Bom, que é um aeroporto enorme, a gente já ficou meio bolado, né? Porque tu tem que ir pra uma sessão de voo internacional, aí tu já tem que, né, fazer umas coisas diferentes. E aí, chegando lá, mano, nossa, o aeroporto lá é enorme, gigante. E eu falei, puta, é hoje que a gente perde o voo, que a gente se foge, que a gente não vai acertar mais porra nenhuma. Porque o que dizia na nossa passagem era um número específico lá. Na verdade, não tinha número de identificação do portão. E aí, a gente não sabia pra onde ir, sabe? E depois, só depois que eu fui reparar que não era. Mas aí, e aí eu tive que perguntar pra uma moça lá. Ainda bem que essa primeira moça, ela não ficou puta porque eu falava inglês. Porque a maioria dos franceses, eles ficavam revoltados. Tu chegava falando inglês, né, nego só faltava te dar um chute na cara. Ah, achei que eles foram receptivos contigo. Não, não te deram croissant, não. Uma baguete, né, no meio do cu. Mas olha, assim, olha, eu peguei uma raiva do povo francês, assim, ó. Eu sei que eu tive uma experiência curta ali no aeroporto, mas olha, eles são muito mal educados, assim. E aí, fora isso, beleza. E aí, a gente acabou conseguindo achar lá. O perrengue parecia maior no início, depois a gente se virou. E aí, da França até Helsinki, que é a capital da Finlândia, a gente levou mais umas 5 horas, eu acho, por aí. Mais 5, 6 horas de avião. E mais idade, mais conexão, né. Porra, aí já foi um trabalho foda. A gente chegou lá, a gente tava morto. E aí, de Helsinki, a gente pegou um outro avião de voo doméstico pra Rouvaniem. E aí, em Rouvaniem, a gente ficou, né. A gente foi pro hotel daí. Mas olha só, muita conexão. Eu só imagino quem vai, sei lá, pro Japão, sabe. Que é tipo uma... Ao todo assim deu pra você. Desculpa. Não, não, nada. Deu, deixa eu ver, umas 8 horas do Brasil até a França. Ah, deu umas 16 horas ao todo, assim. É muita coisa. Ah, cara, quando a gente foi primeiro, a gente fez conexão no Rio de Janeiro. Na volta, a gente também foi no aeroporto de Gorulis, era de Grantesco mesmo. Porra, não sei como é que a gente não se perde. Nossa, cara, foi aí que eu vi que eu virei adulto de verdade, cara. Que eu peguei as conexões e foi muito bonitinho. Que fofo. Daí, não. Nessa do Rio de Janeiro, quando a gente tava indo pra lá, pra Santiago, no Chile, quando a gente pegou, fez conexão no Rio de Janeiro, lá, cara, no Rio de Janeiro, as pessoas também eram mal educadas, sabe. Pelo menos o público que frequentava, que frequenta aeroportos, os caras eram muito mal educados. Só de raiva, eu fui lá no banheiro e deixei um presentinho pra eles. Não, na volta, a gente foi de Paris pro Rio de Janeiro. E aí também, eu também me senti meio maltratado no Rio de Janeiro, na volta. O jeito do carioca é meio rude, assim. Não mal educado, mas ele é... Ele é meio... O jeito de falar, assim, eu acho. Tipo, parece alemão, sabe? Sabe alemão? Às vezes ele não tá nem sendo mal educado, mas... Tu acha que é que tá. Mas aí, continua, daí tu chegou lá, quando tem... É, levou toda essa caralhada de tempo aí pra viagem, como é que foi chegar lá? Olha, a gente chegou lá, mas foi um banho de merda, porque a gente chegou no... A gente chegou na porra do aeroporto, e aí a gente ficou esperando as malas, né, naquela esteira bonitinha, e a nossa mala não chegou, mano. Ai, cara, eu... Isso foi um inferno, cara, e a nossa mala atrasou, se perdeu no caminho por algum motivo, assim. Aí, eu só tava com a minha mochila, com umas poucas mudas de roupa, meu pai também tava com uma mochilinha. Nossa, mas graças aos céus que eu falei assim, antes da gente sair, olha, se der merda, bota umas roupas extras na mochila, que a gente vai levar com a gente, né? Oi, olha, foi muito bem pensado, assim. Quanto tempo até recuperar as malas? Ah, então, a gente teve que ir pro hotel sem mala, cara. A gente foi pro hotel só com as mochilas, e aí, no outro dia... Olha, mas eu fiquei impressionado com o serviço finlandês, assim, de identificação, porque aí eu falei com a mulher lá, em inglês, assim, meu pai já tava puto da cara, já falou assim, ah, essa viagem tá uma merda. Tava muito puto. E aí... E aí... A gente identificou a nossa mala, ah, essa aqui é uma mala assim e tal, tem, sabe, manda pra esse endereço aqui, a gente botou o endereço do hotel, né? E aí a gente vai ficar até amanhã, a gente falou. A gente falou, pô, fudeu. A gente ia ficar até o outro dia, e aí a gente já ia pra outro lugar, já, sabe? Já ia ficar em outro lugar. Só que daí, no outro dia de manhã, eles foram lá, ligaram e entregaram a nossa mala lá no hotel, cara. Isso foi bem maneiro, assim. Eu não imagino... Foi bom, né? Não imagino... É, não é chegar e falar, ah, porra, no Brasil seria pior, mas eu não consigo imaginar isso no Brasil. Eu não sei como é que funciona o serviço aqui de devolução de malas. Pois é, mas eu achei bem eficiente, assim, pelo tempo. Não, porra, foi um show, foi um baque, assim, positivo. E aí, porra, aí fiquei super feliz de ter minhas roupas. Imagina, né? Ah, minha cueca. Pô, a gente já tava pensando que a gente ia ter que comprar tudo de novo, sabe? Comprar mala nova, comprar roupa de novo. Nossa, ia ser um inferno. Caralho, pelo menos ia voltar a moda verão com a América. Pois é, né? Cara, sabe o que pode ter acontecido? Porque aconteceu uma coisa parecida com a gente, só que a gente não perdeu as malas. A gente teve que fazer... A gente teve que despachar as malas quando a gente fez a conexão na volta. Então. Na conexão. Não foi isso, será? Então, eu tenho... Na volta, né, quando a gente retornou, a gente teve que fazer isso também. De Paris pro Rio de Janeiro, a nossa malva foi. Mas do Rio de Janeiro pra Floripa, a gente tinha que tirar e despachar de novo. Então, acho que existe essa possibilidade. Mas a gente perguntou quando saiu daqui. E eles falaram, olha, só pega no destino final. Não precisa despachar de novo, sabe? Aí, não sei se alguém errou, se alguém, sabe... Ou se perdeu mesmo, assim, na confusão. Mas... Bom, aconteceu e pelo menos deu tudo certo depois, sabe? Aí, a gente chegou, a gente chegou, era... Porra, não me lembro, mas falar que era de dia é foda. Porque toda hora era de dia. Mas era assim, acho que era no fim da tarde já. A gente foi jantar e tal, cara. E a primeira impressão, eu tiro uma foto, assim. Era, tipo, 10 e 15 da noite. E parecia, sei lá, 10 horas da manhã, assim. Foi muito, tipo, caralho, que parada louca. Sim, foi muito sinistro. Uma coisa que eu ia te perguntar, cara. É... Geralmente, quando as pessoas viajam para lugares mais longes, assim, né? Tem a questão do fuso horário. Daí, no caso, o teu tem a questão do horário, né? Que mudou algumas horas aí. E... Também tem essa questão aí do sol. Que vocês estavam mais perto lá do Ártico, né? Sim, sim. E... Daí, também, influenciou bastante coisa. Como é que foi, assim? Porra, pra dormir, como é que foi? O que que te afetou estar num lugar tão mais distante? Tem um... Tem um... Fala. Ah, não. O foda não é nem a troca de horário em si. O foda é que... É o trajeto, né? Porque tu tá... Tu chega muito cansado. Tu tá fazendo um monte de coisa e tu não dorme direito nesse... Nesse meio caminho. Então, a gente... A gente saiu daqui num horário normal, sabe? A gente saiu, acho que, né? Perto da manhã e perto do início da tarde, na verdade. E aí, a gente chegou... Chegou lá em... Na Finlândia. E era, tipo... Era quase perto da hora de dormir. Então, a gente já chegou tão cansado. Porque a gente deu sorte de que o horário encaixou direitinho, sabe? E aí, a gente tinha que acordar cedo no outro dia pra fazer um monte de coisa já. Então, eu acabei não sentindo muito. Na volta, eu senti pra caralho, assim, pô. Porque eu cheguei aqui três horas da tarde e eu dormi até... Não sei mais. Eu dormi umas dez horas seguidas e acordei de madrugada, assim, sabe? Não, acho que eu dormi mais até. Deve ter dormido umas quinze horas. Eu dormi muito, assim. Muito, muito. E aí, pô, eu tava muito morto de cansaço. Mas, assim... Ficasse dois dias, então, na Finlândia? Eu fiquei, é. Fiquei, fiquei... Fiquei um dia... A gente chegou em Rovanieme, lá. E aí, ficou... Ficou um dia lá. Aí, depois, no outro dia, a gente encontrou o resto do grupo, assim. E aí, foi fazer os negócios e tal. Mas, assim... Pô, e é muito louco. Sabe aqueles subúrbios de filme nos Estados Unidos? Que tem, tipo, uns pinheiros. Tem uns negócios muito loucos, assim. Cara, parecia isso lá. Era a capital... Não era a capital da Finlândia, mas era uma das maiores cidades da Finlândia, assim. E, tipo... Porra, era tudo muito... Um cara de subúrbio americano, assim. Muito calminho, sabe? É muito tranquilinho. Não tinha nem... Eu também. A gente chegou no... Ah, isso é legal falar. A gente chegou num feriado, né? Então, aquele dia podia estar menos movimentado por causa disso. Que era o feriado do início do verão. Olha que legal. Olha só. E aí, nesse dia, as pessoas... É tradição local, assim. As pessoas vão pra praia, né? Na madrugada anterior. E ficam bebendo... Acendem uma grande fogueira, assim. E ficam bebendo cerveja até o amanhecer, assim. Até o cu fazer bico. Eu adorei esse feriado, assim. Ah, que massa. Que massa. Eu queria ter participado. E eles ficam, geralmente, numa praiazinha, num lago. E lá tem muito lago com uma costa de areia, assim. Que parece praia. Eles têm areia na encosta de lagos, assim. É uma coisa muito louca. E é natural ou artificial? É natural, natural. Eu não entendo bem como é que se forma aquilo lá. Mas eles têm alguns, assim. Tem muitos também, sabe? Do lado de rocha e tal. Mas esses aí já tem muitos, assim. Cara, eu não sei as estatísticas, assim. Mas, se eu não me engano, a Noruega e a Finlândia, assim. A Noruega é o país que tem a maior quantidade de lagos do mundo. Isso, se eu não me engano, é. Mas aí a Finlândia também tem tanto lago quanto, assim, sabe? E tu olha pra qualquer lado e tu vê um laguinho, assim, cara. É uma coisa bizarra. A água lá é muito pura, né? Ah, lá tu toma água da torneira, que não tem problema. Eles recomendam e falam, pode tomar água da torneira, gente. Ninguém compra água aqui, não. A diferença, né? Não, porque uma vez eu vi num programa isso. Que a água de lá era muito pura. E, porra, eu tenho... No mercado aqui em Floripa tem água da Noruega pra vender. Eu sempre tiro o sarro com a... Com a Bela. Quando a gente vai no mercado, vamos comprar uma água da Noruega, tá? 30%. Ah, e olha só que bacana. Depois a gente fala isso, mas tem a coisa... A questão de pesca lá. De cultivo de filtros do mar. Cultivo de filtros do mar. Não sei se é assim que fala, mas... E aí, se você um dia... Que tem vontade de tomar uma sopinha de bacalhau norueguês. Ou comer um salmão norueguês. A maioria dos peixes que tem aqui são de lá. Então, ó. Foda-se. Você já comeu. Se tu comeu um desse negócio, muito provavelmente já comeu um peixe norueguês, cara. Porque vem tudo de lá. É, então, eles são os maiores produtores do mundo. Portugal e norueguês. Portugal também. Bacalhau? É, bacalhau. E acho que salmão também. E Chile também tem salmão, também. Ah, então. Salmão. É muito louco. Mas tá, não vamos pular nessas partes. E, cara... Fira... Não, pode falar. Não, pode falar. Não, tô meio faustão hoje. Porra, meu. Você vai falar, cara. Errou. Mas fala, vai. Não, é... E daí, na Finlândia, qual foi o rolê que teve lá? Foi dois dias mais? Ah, né. Esse aí... Teve alguma coisa, né? Esse aí, a gente ficou... A gente chegou, descansou um pouquinho. A gente não fez lá muita coisa na Finlândia, não. Mas, depois, a gente foi pro... Pra casa do Papai Noel. É, a gente fez um rolê muito turistão, assim, sabe? Na Finlândia. A gente percorreu, né? De ônibus ali, em algumas regiões da Finlândia. Pra entrar na Noruega depois, assim, sabe? Aí, assim... Não teve nada de muito incrível, não. No caminho, a gente chegou... A gente viu umas renas. Umas coisas bem legais, assim. Mas... De incrível, assim... Nada muito... Muito absurdo, assim. Essa questão da casa do Papai Noel, eu achei... É que... Que, assim... Ela fica na divisória do círculo polar ártico. Tem uns negócios, assim. Mas eu não tô nem aí pra nada. E aí, nesse caminho... Nesse caminho teve uma coisa interessante, né? Indo ali da Finlândia pra entrar na Noruega. A gente foi comer num restaurantezinho, assim... Mas... Um restaurante de beira de estrada, assim. Mas também super turístico. Que tinha roupa de... É roupa, olha. Eu tô maluco. Roupa do quê? Não, não tinha roupa. Eu me confundi. Tinha... Sopa de rena. Ah, tá. Ah, famigerada. Sim, aí eu tomei uma sopinha de rena. Tinha a sopa do Rudolf, lá com o nariz vermelho. Pois então, pois então. Nossa, é muito engraçado. Eu conto com uns amigos meus que são veganos. Eles ficam abismados, assim. Que eu comi rena. Mal sabiam eles que eu comi carne de baleia também, depois. Mas a sopa de rena não tem nada demais, cara. É uma sopinha com batatinha, assim. E... Bom, parecia... Parecia uma sopa de... Com carne de gado, assim. Bem regular, assim. Que loucura. Nada de incrível, assim. Mas foi legal pela experiência. Aham. Não, eu to imaginando aqui o que é comer carne de rena, né? Meu Deus. É, eu também não como carne. Eu sou vegetariano, mas eu fiquei... É muito diferente? Não, não. É bem... Uma carne bem sem graça, até. Mas é super gostosa. Aham. É bem normal, assim, sei lá. Não tem nada de muito incrível. Ah, e sim. De Rovanieme, a gente foi pra uma cidade chamada Karajok. Karajok. Eu não sei como é que fala. E aí, essa daí que fica o... O círculo... O centro do círculo polar ártico. Aí que fica lá a casinha do Papai Noel. A Lapônia. Ah, porra. Não sei como é que chama, mas... Essa parte aí foi bem... Bem normal, assim. E aí, depois... Aí, depois ficou legal. Porque... Depois a gente foi pro Cabo Norte, maluco. Cabo Norte foi intenso. Cara... Já na Noruega. Isso, isso. Agora já na Noruega, já. Cabo Norte... Aham. Foi a primeira cidade da Noruega que a gente foi. E é a cidade mais ao norte de toda a Europa. Então, cara... Mesmo no verão, velho, a gente pegou um frio de menos 4 graus. Olha que inferno. Que delícia, hein? É, mas é assim... Só pra não malhar o pau na Noruega, dizer que lá é frio até no verão, né? A gente foi numa plataforma, né? A intenção dessa parte do passeio é que a gente pudesse ver o sol da meia-noite em todo o seu esplendor, né? Então, o que a gente fazia? A gente se hospedava lá no hotel, né? No hotel... Cara, a vista do hotel também era muito louca. Assim, era um hotel super foda. E... E aí, desse hotel, a gente pegava um ônibus e ia até uma plataforma lá bem alta, assim, que não tinha nenhuma interrupção, assim, da vista. E aí, se tivesse um dia bonito, assim, né? Um dia menos nublado, a gente ia poder conseguir ver todo o sol da meia-noite, assim, uma paisagem foda. Infelizmente, o dia tava uma merda, assim, tava cheio de nuvem, nublado pra cacete. Assim, mas não deu pra ver muita coisa. Mas a experiência de passar um frio do demônio foi massa. Mas, pera, não deve ser mais frio que Curitiba, né? Não, porque lá em Curitiba faz uns frios desgraçados, né? Mas, assim, aí esse foi o ponto da viagem que eu falei, porra, fudeu, o meu pai vai ficar puto. Porque a intenção dele era ver o sol da meia-noite. E a gente foi pra plataforma, que era pra ver a porra do sol da meia-noite, e a gente não conseguiu ver o sol da meia-noite. E aí, ele tava muito puto. Não foi foda essa parte. Ele tava muito revoltado. Porque... Porque, porra, não deu pra ver. Mas, assim, foi maneiro o passeio, assim, foi uma experiência foda. Um fio desgraçado e tal. Cara, eu tava com uma camisa de lã super quente. Tava com uma jaqueta de couro. Eu tava usando uma... Um cachecol, assim, tipo um cachecol no pescoço. Uma touca na cabeça. Tava usando umas luvas, assim, super grossa. Eu tava usando segunda pele. Aquelas peles... Aquelas calças pra esquiar, sabe? Pra fazer esporte na neve. E aí, eu tava usando uma calça jeans. E eu tava passando um frio, mano. Tava com muito frio, cara. Caralho. Nossa, tava usando muita roupa. Não, vocês tem que ver. É porque é que é podcast e vocês não tão vendo imagem. Mas depois tu vai ter que postar isso. A tua foto do Skype aqui. Que é exatamente como tu descreveu. Sim, sim. Só tá o zoninho dele de fora. Eu não, eu vou botar... Eu vou selecionar as melhores fotos e eu vou colocar, assim, pra... Na postagem. E também a gente vai colocar a tua do Chile ali. Já deve tá agora, né? No momento da publicação desse podcast. A gente já fez o post da viagem no Chile. E as fotos já devem tá lá também. Mas, assim, ó. A gente é muito multicast. Multitask. Multicast. Tá insano esse menino. Mas, assim, ó. Pra resumir, então, essa parte da viagem. O negócio de ir pra Noruega, assim, tu não vai ver muita coisa histórica, não, viu? Eu acho que no Chile tu encontra mais. É muito mais um passeio paradisíaco. Você vai ver muita paisagem foda. E você vai, assim, você vai se deparar com um nível de vida, né? Uma qualidade de vida absurda, assim, sabe? Tipo, não tem prédio feio. Não tem rua feia. Você não vê pobreza em lugar nenhum. Esse é um pouco chocante, assim, né? Porque a gente volta pra casa e a gente vê muita coisa triste, assim, né? E lá não tem, cara. É uma coisa muito louca, né? Porque a Noruega, ela... Ela... Até, acho que, a década de 40. Não sei, assim. Na primeira metade aí do século, ela não era muito lá desenvolvida, não, viu? Foi depois que foi encontrado petróleo ali no Mar do Norte e que foi relegado aí a responsabilidade de explorar isso pro Estado, sabe? Eles não venderam pra iniciativa privada o petróleo, administraram bem, sabe? Escoaram a grana pra população. Foi a partir disso aí que a Noruega, porra, ela, sabe... Ela alavancou aí bastante na qualidade de vida. Então, é, então... Desculpa, fala. É bom lembrar também, que eu não sei quem tá ouvindo podcast sabe disso, mas a Noruega é um país com uns IDHs mais altos, se não me engano, os IDHs mais altos que tem no mundo. Ah, é? Ah, também, eles têm... É, acho que é o IDH mais alto que tem no mundo, não tem. Mas, se não é o primeiro ou o segundo, sei lá, alguma coisa assim. Ah, praticamente. Porque lá eles também, é... O sistema educacional deles, assim, é referência mundial, sabe? Ah, eu sei que é o país mais caro da Europa. Até mais caro até que a Inglaterra. Oi? Eu sei que é o país mais caro de se viver da Europa. Ah, sim. Com custo de vida mais caro. Tem a... Eles também, eles têm uma cobrança relativamente alta, assim, de impostos, né? Mas, pelo que eu leio, assim, desse lugar, eu já li um pouco. E tem um retorno bom pra população, né? Lá, acho que é lá que não tem escolas públicas, vai lá, vai na Finlândia. Que só tem escolas públicas, aliás. Ah, maneiro, isso eu não sabia. Mas, se duvidar, deve ser na Finlândia, viu? Mas, não, mas mesmo assim, mesmo assim, a qualidade de vida, ela é excepcional, assim. Porra, tu fica impressionado. E, sim, eu queria falar nisso, né? Quando eu tava lá em uma outra cidade, eu não lembro agora qual que foi, mas... Pra tu ver a disparidade, assim, de qualidade de vida. Eu tava falando com um caixa de supermercado. Ele olhou pra minha cara e falou... Ah, tu é turista, né? Ele falou inglês, né? Ele falou, é, eu sou, né? E perguntou de onde que eu era. Ele falou que era do Brasil. Aí, porra, ele ficou, ele achou legal pra caramba. E aí, eu perguntei pra ele, ah, você, de onde que é? Daqui mesmo? Ele falou, ah, eu sou daqui. E aí, ele... Aí, eu comentei com ele o quão era esquisito esse negócio de não ter dia nem ter noite. Porque no... Aqui no Brasil, a gente tem o dia e noite bem definido o ano inteiro, né? E lá, é uma confusão. Eu perguntei pra ele, porra, como é que tu se sente? Ele falou, ah, eu já tô acostumado. Ele falou que quando foi pra Los Angeles, ele achou esquisito quando anoitecia, porque parecia que tinha... que ligava um interruptor, sabe? Que, de repente, tava de noite. Eu achei muito legal esse relato dele. Mas eu também achei curioso, né? Que um caixa de supermercado, um supermercado pequenininho, pequenininho, assim, sabe? Um armazém de esquina. E falando que já fez viagens internacionais e tal. E era um cara velho, assim, né? Não parecia ser um estudante, assim, ou alguém bancado pelos pais, né? Como eu, nessa viagem. E eu achei muito louco, assim, porque um caixa aqui no Brasil jamais ia poder, sabe? Percorrer essa distância, sabe? E eu achei bacana esse diálogo, né? E, bom, acho que essa parte da viagem, assim, né? Até o Cabo Norte, foi mais ou menos isso aí. E aí, então vamos dar uma pausa agora nesse bloco pra depois, então, falar um pouco das minhas aventuras em alta, cidade de alta. Beleza? Então, próximo bloco. Certo, pessoal. Voltamos, então, agora pro segundo bloco. A gente falou, então, aqui, né? Eu falei, né, sobre as primeiras experiências na viagem, sobre os perrengues aí na hora de pegar os aviões, né? Fazer as conexões. E das primeiras impressões aí da Finlândia e da Noruega. Agora, embarcando totalmente na Noruega, agora a gente não saiu mais do país a não ser pra voltar pra casa. E uma coisa legal também, né? Como é um passeio de bastante turistão, assim, né? Com pacote e tal, com guia turístico. A gente parava várias vezes em vários mirantes, assim, super legais, cara. Então, pô, eu tirei várias fotos, assim, de quase todas as cidades que eu fui, assim, com um panorama bem alto, assim, bem amplo. Peguei umas imagens legais, assim. Eu tirei com meu celular, né? Então, não foi com toda a capacidade possível, mas foi bacana. É bom ter registro, né? Pô, assim, nossa, eu tirei muita foto, muita foto. O pessoal no Instagram, assim, encheu o saco de mim. Ah, foi bom que tu conseguiu acompanhar simultaneamente. Eu bati tudo na minha câmera, só tô postando agora, só a partir de hoje. Ah, então, é, esse negócio, tu me lembrou, a gente comentou agora, entre as gravações, que eu comentei que lá tem Wi-Fi em todo lugar, então, porra, era muito fácil ir postando as coisas, era muita coisa, muita coisa. Então... Ó, aí sim que tá o nível de desenvolvimento humano, ó, a base da sociedade. A gente percebe que um país venceu, né, quando ele tem Wi-Fi em todo lugar. Ah, uma coisa que eu ia te perguntar, eu não sei se você quer falar agora, ou mais no final, né, mas quando a gente vai pra outro lugar, né, a gente, que nem a gente comentou no podcast da minha viagem lá, a gente fica com aquela mania de falar várias palavras, né, tu aprendeu muitas palavras, tu aprendeu muita coisa, daí como é que foi isso? Ah, putz, eu até aprendi, mas já esqueci, eu aprendi a falar obrigado e por favor, lá em, sei lá, na língua da noruega, em norueguês, que era, sei lá, era, sei lá, tipo, catos, catos, tacos, uma coisa assim, mas assim, cara, na noruega todo mundo fala inglês, cara, então tu podia falar inglês com uma tranquilidade absurda, todo mundo, assim, todo mundo, e a gente viu, a gente não pesquisou lá muita coisa antes de sair, né, que foi uma irresponsabilidade, mas a gente foi nessa, e a gente viu que a grande parte, sei lá, uns 90% da população fala inglês, então, aí a gente ficou a maioria das vezes em hotel, né, então não era difícil arranjar alguém pra falar inglês contigo, sabe? Mas, é, então, é, então, o máximo que a gente aprendeu foi só coisa de turista mesmo, tipo, ah, era Kitos, Kitos, pronto, obrigado é Kitos, lembrei, e a gente falava às vezes um Kitos assim, os norueguês gostavam, assim, que tu se esforçava pra falar o idioma deles, sabe? Eles gostavam bastante. Mas, tá, e aí, então, né, prosseguindo com o roteiro da viagem, a gente chegou em alta, e foi o primeiro, quer dizer, na verdade, foi o único, né, de fato, rolê histórico que eu fiz na viagem inteira, então, porque a viagem, ela foi muito, né, foi muito mais paradisíaca, né, ver as paisagens atrás do que qualquer outra coisa, que foi, a gente foi num museu, deixa eu até ver aqui, que eu tirei uma fotinho, eu fiz até uma agenda bonitinha, tinha, é um museu de alto o nome, na verdade, e aí, mas é um, o curioso do museu, que ele tem diversas, diversas, diversos artefatos, que, que evocavam, então, essa questão da, da relação do norueguês, ou do povo que habitava a Noruega, ou o espaço que hoje é a Noruega, e a relação desse povo com a pesca e com a navegação, porque, porque, como a gente, a gente falou, né, tem muitos lagos, né, cidade que, que é número um em número de lagos no planeta, então, porra, é quase impossível você não aprender a dirigir, a navegar ou a, a pescar, sabe, porque é um hobby muito comum, inclusive, uma coisa curiosa lá da cidade, de, de todo, toda a Noruega, na verdade, que todo carro tinha aqueles cases, aquelas malas, em cima do carro, que é pra levar produto, é, equipamento de pesca, e todo mundo, todo mundo, cara, todo mundo, todo mundo, né, isso eu tô chutando, mas, eu acredito que todo, todo mundo, assim, tem uma casa de, de, de pesca, assim, uma casa de, de, de veraneio, assim, que você vai pra pescar, porque a gente viu um monte de casa abandonada, assim, sabe, não abandonada, mas, sabe, sabe, sabe aquelas casas de praia que a gente tem, e, que elas tão todas, no inverno, tão todas vazias e trancadas, era mais ou menos isso quando a gente foi, como tava começando o verão, acredito que o pessoal tava, ainda não tinha entrado de férias, que é, geralmente, esse período do verão, as pessoas tão de férias lá, né, e aí, e acredito que a, a galera ainda não tava lá, né, nesse período, tava, tava começando a ficar de férias, e aí, a gente via muita, muita, muita casinha, assim, sabe, com, com rancho, com, com um monte de lenha, assim, tudo perto do lago, assim, sabe, perto de lago. Que legal. E aí, é, deve ser um hobby legal, fala. Tu, tu falando da, desculpa, é, tu falando do, da pesca e aí dos lagos, lembrei que uma vez um amigo meu também viajou pra lá, ele comentou, a viagem dele foi meio, é, living la vida louca, assim, também foi numa van, sabe, e daí ele, ele pegava a própria comida, ele dizia que ele, tipo, pescava 20 minutos, já tinha comida pra 3 dias, assim, sabe. Nossa, então é, mas, eu não duvido não, cara. E assim, aí, no museu, o museu era mais, assim, arqueológico, assim, sabe, ele tinha muito vestígios, assim, dos caçadores-coletores, tinha inscrição rupestre, sabe, pô, isso foi bem legal, tinha uns, tinha uns, umas rochas lá, que tinha uns desenhos rupestres, quer dizer, umas pinturas rupestres, se datavam de, mais ou menos, 6 mil anos, assim, então foi um contato com uma parada diferente, assim, sabe, que, bom, que eu nunca tive, então, foi uma experiência legal, e, né, e nesses desenhos, né, nesses registros, o curioso, né, que as representações eram muito com navegações, com barcos, navios, com pesca, tinha alguns animais, mas, tipo, esses dois itens eram muito mais representados, assim. E eu achei curioso, porque a gente, a gente percebeu bastante durante a viagem, que esse era um grande hobby do norueguês, e no fim das contas, né, esse, essa, essa marca histórica aí, ó, já vem sendo registrada faz bem tempo, bem bastante tempo. Esse foi uma epifania, assim, legal, que eu tive durante a viagem. Ah, eu até fiz aqui no meu, no meu postzinho no Instagram na época, ó, eu botei, eu vou ler aqui pra vocês, que ficou bonitinho. Aí eu botei, recomendo o rolê, foi tipo, né, mas, assim, pô, é muito, é muito massa, assim, sabe, foi uma experiência legal. Só que, infelizmente, né, é um, infelizmente não, né, é só um jeito, assim, mas, infelizmente eu não consegui ir a outros museus que tinham outros tipos de registros históricos, sabe, não só pré-históricos, assim, sabe, mas, pô, mas foi da hora. Será que isso não tem a ver com o pacote que tu comprou? É bem possível, é bem possível, assim, porque o meu rolê, assim, ele tinha, tipo, por exemplo, tinha um, sei lá, quatro passeios de barcos que a gente podia fazer, mas aí só tinha um museu. Mas, não, mas aí não tem, não foi um grande problema, assim, essa foi a parte que eu mais gostei da viagem, assim, essa e uma outra que eu vou comentar depois. Mas, bom, né, se puder, né, é porque, assim, é, como eu disse, a Noruega não é lá um país extremamente histórico, assim, sabe, que se baseia, né, em atrair as pessoas nessa questão histórica. Eles, né, eles puxam muito mais pra questão paradisíaca, né, pras paisagens, pras belezas naturais. É, tipo, sei lá, tipo praias aqui no país, sabe, você não atrai as pessoas pra praia dizendo que, sei lá, tem museus na praia, sabe? É só uma proposta diferente, assim, sabe? Mas, eu não lembro desde quando essa região é habitada, né, a gente tem, a gente tem investir, a gente estudou, bom, tem essa, tem as pinturas do Pestres, que tu falou, de 3 mil anos, né, e, mas é uma coisa que a gente não, não estuda, assim, né, na história tradicional, na história geral, né, no máximo ali, a Germânia, lá, os, aqueles povos germânicos ainda, só pra dizer que foram eles que invadiram Roma, mas a gente não estuda muito mais isso, né? Né, a gente estuda os povos germânicos muito mais como os outros, né, do que como personagens principais protagonistas da própria história, né? Mas, bom, né, continuando, então... Bom, eu ia perguntar uma coisa. Ah, pergunta. Descobriu, descobriu o que que significa é assim que meu fusca anda? Ah, porra, podia, né, nem, nossa, eu devia ter botado esse toque como mensagem, assim, sabe, quando eu estivesse lá, ia ser sensacional, mas, não, eu não descobri, mas, bom, enfim, né, continuando o roteiro, aí de alta, a gente foi pra região dos fiordes, que é como chamava, mas é tipo, a gente... O que são os fiordes? Ah, os fiordes, claro, o... eles tem aqui na América do Sul também, né, mas fiordes são grandes... é tipo uma península ao contrário, é uma grande extensão de água, né, quase um córrego, só que largo, cercado de montanhas, assim, bastante íngremes. Então... É tipo um mini-golfo, assim... É, isso, isso, por aí, né, então, mas ele tem essa característica, né, principal de ser cercado de montanhas e não tem extensão de terra, assim, de fato, né, tem mais uma... um caminho, assim, né, e... e é isso, assim, mas aí tem alguns, assim, que são absurdamente fundos profundos, assim, tem outros que são super pequenininhos, assim, e lá tem bastante. Se eu não me engano, acho que na Argentina também tem fiordes, assim, acho que o pessoal também vai pra Argentina pra... pra apreciar essa paisagem natural e o... o passeio inteiro é baseado nos fiordes e no sol da meia-noite, então, né, super... super paisagem. E... Vocês foram pro fiordes... Ah, desculpa, continua. Não, e aí a gente chegando na... eu já vou falar dos fiordes, que eu fiz um passeio por um fiordes muito foda, assim, um passeio extra, assim, que foi sensacional. E aí a gente chegou em Tronço lá também, Tronço também é uma cidade um pouquinho maior, assim, sabe, e aí tem... também, tipo, porra, uma cidade super bonitinha, assim, sabe, umas cidades bastante fofinhas, e aí... sim, sim, e... ah, e lá, pô, lá tu anda bastante de ferry, ferry boat, assim, acho que em São Paulo e Rio de Janeiro tem essas coisas, hein, que é tu entra com o carro dentro do navio, né, e tu... e aí tu cruza algum água, alguma extensão de água. Cara, e é muita foto de paisagem, eu tô vendo aqui, tô relembrando minhas fotos, cara, tem muita montanha, tem muita coisa foda. Esse negócio da ferry boat é verdade, uma vez eu... tem um livro do Justin Gardner, que é o dia do Coinga, e daí a história de um pai e de um filho que faz uma viagem pela Europa, e daí acho que eles passam por essa região e eles também andam de ferry boat, oxe, agora eu lembrei o que tu falou. É, o maluco aí, o... ele é norueguês, né, não é que tu pediu até um autógrafo pra mim, né? Ah, eu não encontrasse ele, como assim? Pois então, eu fui na casa dele, mas ele tinha saído pra fazer uns negócios e não deu. Mas assim, pô, aí tá, então, ó, chegando aí nessa questão dos fiordes, cara, eu fui, eu... no início, eu achei que... na Noruega eu ia achar viking pra todo lado, e eu achei, principalmente, que a gente encheu o cu de cerveja e de hidromel, tá ligado? Só que... tu acredita? Isso eu fiquei bastante, bastante impressionado, eu não tinha pesquisado antes, foi burrice, né, mas... não tinha pesquisado, e aí eu fui pego de surpresa. Lá, em feriados e domingos, por exemplo, é o proibido vender bebida alcoólica, não pode vender, e... olha que loucura, em dias normais, né, só pode vender até umas 8 da noite, uma coisa assim, e tu, ou, né, nesses dias que é proibido, só pode comprar em lojas especializadas, assim, sabe, que só vendem bebida alcoólica. E aí, a explicação pra isso... Então, a explicação pra isso é muito louca, por quê? Como o clima lá é muito instável, né, tipo, tem 6 meses de dia, 6 meses de noite, as pessoas, elas acabam desenvolvendo quadros depressivos bastante intensos, assim, de acordo com o clima, e muita gente acaba descambando pro alcoolismo, sabe? E aí, o alcoolismo e o tabaco, eles são bastante taxados, então, além de serem proibidos em alguns dias, assim, eles são bem mais caros, assim, e aí, e aí, é uma medida governamental pra tentar evitar esse tipo de coisa, sabe, tentar desestimular a população a ingerir esse tipo de produto. Muito louco, né? Eu achava que, porra, a gente ia beber, beber, encher o cu de cana, ir nos pubs loucos, mas, no fim das contas, a gente comprava uma cervejinha no mercado mesmo, que, inclusive, cara, era tudo muito caro, velho, tudo muito caro. Se tu acha que a conversão lá no Chile te deixava de cabelo em pé, velho, porra, se fosse pra Noruega, tu ia chorar. Ah, e outra coisa, olha só, eu tô pulando um monte de coisa, a gente chegou lá, a gente foi com um monte de euro, e na Noruega não se aceita euro, velho, se aceita só o NOC. Ah, que merda, cara, mas ninguém avisou pra gente na coisa de viagens, a gente pesquisou e em nenhum lugar dizia isso, a gente falou assim, foi pego de calça curta, assim, foda. E aí a gente teve que ficar trocando euro por NOC lá, e perdeu um pouco de grana ali, mas, no fim, até que deu tudo certo. Aí alguns poucos lugares aceitavam euros, assim, bem poucos, mas foi uma loucura, assim. E aí tá. Se você quer viajar pra Noruega, né? É, fica a dica, troque por NOC, que é melhor. O NOC é a coroa norueguesa, assim, e ele também é um NOC, tipo, sei lá, 100 euros vale, sei lá, 1500 NOCs, é uma coisa bem louca, assim, vale um monte de NOC, assim. A gente tava quase milionário lá também. E, bom, né, então, continuando, né, só pra contextualizar, então, essa questão aí dos fiordes, a região dos fiordes. Nessa região, né, próximo ali da... Depois de Tronso ali, né, entre Tronso e... E Sortland, é, porra, entre Tronso e umas ilhas muito loucas lá, que eu não sei pronunciar. A gente foi pra um passeio insano, cara, esse passeio foi insano. Isso a gente já tava numa ilhazinha lá, muito doido. E era o fiord do Troll, né, como eu disse, a minha impressão é que a gente ia encontrar um monte de vikings e beber um monte, mas, na verdade, a cultura do Troll, ou o conto do Troll, ele é muito mais difundido lá na Noruega, cara, eles falam bastante do Troll. O Troll é tipo, sei lá, o Troll é um monstro que vai pegar as criancinhas que tão brincando na floresta. É tipo um conto, um conchonere tale. Tipo, esses contos de fadas dos irmãos Grimm, assim, sabe? Aham, tipo, lobo mau, assim, ah. Sim, e vikings quase não tem, cara, eles usam bem pouco os vikings, eles têm Troll pra cacete. E aí a gente foi no fjord do Troll, né, que é o Troll Fjord. E aí, porra, velho, esse passeio foi muito bonito. Porque, meu Deus, a gente, eu fui sozinho, meu pai ficou no hotel, ele não queria gastar dinheiro mais, mas eu fui. E aí, primeiro que a gente anda, vai num barquinho, assim, e vai andando por uma paisagem magnífica, assim, assim, tu vai, tu vê várias montanhas, tu vê. Aí a gente viu bastante criadora de salmão, de bacalhau, viu um monte, aqueles, pra quem jogou Age of Empires, que tinha aquele criadorzinho de peixe, sabe? Tu te fazia uma fazendinha de peixe, assim? Cara, tinha um monte. E eu dei muita sorte que o dia tava impressionante nesse passeio, assim, o dia tava muito aberto, não tinha nenhuma nuvem, então foi, tipo, o ponto alto da viagem foda, assim. E aí, chegando... Ah, que legal. Esse Troll Fjord era o fjord mais estreito da Europa, tinha uma coisa assim. E aí ele era... tu conseguia ver os dois lados do fjord, assim, sabe? E era, tipo, sei lá, 100 metros de distância, era bem pouco, assim, bem... Era bem perto. E aí é o fjord do Troll, porque tem uma... tem uma estatuazinha de Troll, assim, numa... numa paredezinha, assim, que é bonitinho. Mas... Bateu as fotos disso? Nossa, bateu um monte, porque eu tô até revendo as minhas fotos aqui. E aí, né, a gente ficou dois dias nessa ilha, depois desse passeio magnífico, a gente foi pra ilha, e aí, porra, finalmente meu pai sossegou, porque a gente conseguiu ver o sol da meia-noite. Na ilha, o dia tava bem bonito, então. Aí a gente conseguiu, sabe? A gente saiu do hotel, foi lá meia-noite, tinha uns paraguaios, uruguaios lá que foram com a gente, a gente foi em comboio, assim. E, porra, foi maneiro, assim, a gente foi numa ponte lá, super alta. E... Olha, é muito louco, cara, porque sabe essa impressão de quando tá se pondo o sol? Que fica tudo amarelo e fica um clima meio aconchegante, sabe? Então, essa é a sensação, só que era meia-noite, fazia um frio do capeta. Mas... Olha, é muito bonito, eu vou postar umas fotos no post ali, e aí, pô, foi uma experiência legal nessa parte aí de ver o sol da meia-noite, assim. É bem bonito, assim, ah, mas não espera que vai mudar a tua vida, tu vai lá ver, é bonito e tal, mas... A vida segue, sabe? Mas é bem, foi bem da hora, pô. Eu fico imaginando teu pai, ah, sol da meia-noite. Nossa, ele gravou tanto vídeo que ele estourou a memória do celular dele. Ele ficou muito feliz, assim, sabe? Não, mas foi da hora, assim, foi maneiro pra ele, assim. Porque ele trabalhou, assim, ele trabalhou a vida inteira, pô, tem que, né, tem que curtir um pouco. Ele ficou um pouco arrependido, porque, pô, foi um investimento grande, assim, mas... Mas depois ele percebeu que só tava sendo rabugento, assim, o que foi legal, sabe? E aí... Curti nada. Aham, porra. Mas, assim, eu vou ficar, eu vou ficar me, né, me... Me demorando, assim, porque é tudo muito visual, né, então não tenho tanto o que falar. Mas, então, o que a gente pode falar, pra, assim, mudar um pouco o tema de paradisíaco, de grandes monumentos da natureza, é falar das cidades, então, ó. Tem uma boa diferença entre as cidades que a gente foi, assim, a gente foi em cidades pequenas, cidades medianas e cidades grandes, né, pros padrões de lá, né? Aí, tipo, tem... E quantas cidades, mais ou menos, vocês visitaram, assim, só pra ter noção? Puta, cara, foram 16 dias, deve ter sido umas 14 cidades, assim. A gente ficou poucos dias num lugar só. Esse que é o complicado de um passeio pronto, assim, que ele é muito corrido. Que tu quer ver, né, o máximo possível, né? Mas, bom, mas mesmo assim, foi massa. E aí, e aí, ó, então, agora no final da viagem, né, chegando mais pro fim da viagem, que a gente chega na... Nas cidades mesmo, assim, nas cidades maiores, né? Que a gente foi depois pra Bergen. E Bergen é uma cidade muito grande, cara, muito grande. E como era uma época de alta temporada, a cidade tava bastante movimentada, cara. Parecia, sei lá, Miami nos filmes, assim, sabe? É muita gente, mas é muita gente estrangeira, assim, sabe? Tem os noruegueses, mas tem muito turista, assim, sabe? Muita gente de vários lugares da Europa. Porque, né, tem outros países da Europa que entram, que é comum, né, entrar de férias nesse período. E muita gente vai tirar férias na própria Noruega. E os noruegueses, muitas vezes, eles saem da... Os que não vão pescar, né, nos cantos mais tranquilos do país, eles vão pra outros países também curtir as férias. Então, fica uma mistura de variedade, assim, meio diferente, sabe? Meio esquisito até. Então, é assim... Eu falo, desculpa. Uma coisa que todo mundo fala, assim, quem viaja pro exterior, né, é encontrar brasileiro em todo lugar. Encontrar esse brasileiro, né? Só na excursão com a gente, cara. Tinha um casal de brasileiros... Peraí, deixa eu lembrar. Ah, não, tinha mais, tinha mais. Tinha um casal que era do Rio Grande do Sul... Não, de São Paulo, um casal de paulistas. E tinham dois casais que estavam juntos, que eram do Rio Grande do Sul. Mas, assim, ia ser... Era comum, não, mas era provável que teria com a gente no passeio. Aí, fora do passeio, a gente não encontrou ninguém, não. A gente viu uma excursão em chinês, cara. Tinha muitos chineses indo pra Noruega ali. Olha só. Os chineses são engraçados, cara. E como é que são... E como é que são as cidades lá? Porque, tipo, ali no podcast anterior, quando eu falei do Chile, eu vi, tá, é um país católico, é uma cidade, tinha bastante poluição, uma cidade grande. O que que te saltou os olhos, assim, quando tu andou lá nas cidades norueguesas? Qual a diferença, pelo menos, daqui e Floripa, ou não tinha muita diferença? Então, quando a gente pensa na Noruega, a gente pensa que a gente vai, tipo, ver um monte de estátua do Odin, ver um monte de símbolo pagão, sabe? Mas, na real, lá é um país bastante católico. Eu também fiquei... Eu fiquei um pouco pressionado com essa informação quando a gente chegou lá. Tem bastante igreja até, tem umas igrejas antigas, assim, sabe? Tipo, históricas. Mas a gente não encontra só lá muito o que a gente espera, sabe? Ver viking em todo lugar e tal. Aí, quanto à arquitetura das cidades, Assim, é um misto, assim, sabe? De alguns prédios históricos com uns prédios mais modernos, assim. Então, e você encontra bastante casa, bastante casa. A não ser nos centros das cidades, assim, mas nas outras cidades que são menores. Por exemplo, ali na região dos fiordes que eu falei, nas ilhas, né? Nas ilhas Lofoten, que é essa região ali, mais ou menos. Que é um pouco antes, né? Você encontra bastante casa. Em Tronço, você tem os prédios, mas se você sair um pouco do centro, encontra casa. No Cabo Norte, é mais remoto, assim, mas, sei lá. Lá em Rovaniemi, que eu mencionei na Finlândia, bastante casa. É tudo meio subúrbio mesmo, assim. Subúrbio, não no nosso conceito de subúrbio, né? Que é periferia, mas no subúrbio estadunidense, assim, Que é uma casa mais tranquila, que é mais isolada, que é um quintal. Que você pode, sei lá, criar os seus filhos ali com mais tranquilidade. Essas coisas aí, esses desejos de americano, né? Então, você tem esse conceito, assim. Mas aí, em Bergen... Bergen é uma cidade bem grande, assim, uma das maiores cidades ali. Só perde, acho que, pra Oslo mesmo, que é a capital. Aí, tu encontra... Tem um porto gigante, assim, com um mercadinho meio público. Sabe? Parecido com o nosso aqui, só que, né? Com um pouco mais gourmet. Que ele vende bastante peixe, assim, caro, sabe? Mas, assim, tem uns prédios que não são muito grandes. Não é tipo tu ir pra São Paulo, que tu fica... Que tu se sente... Tu se sente confrontado pela arquitetura da cidade, que é gigante, sabe? Tu se sente meio aconchegado, assim. Isso é bacana. E tem uma pegada meio de Europa, assim, sabe? De cidade histórica. Mas eu não sei muito bem o significado que eles dão ali pra... Pra aquela historicidade, sabe? Pra aquela pegada histórica. Se tu fosse lá pra Paris e pra Portugal, assim... Tem outra coisa, né? Remete aos tempos dos reis e tal, das monarquias. Mas ali, eu não me apeguei muito a esse detalhe, sabe? Mas, assim, eram cidades planejadas? Tu via, tipo, as ruas, elas tinham sentido, não lembro disso. Porque a gente tem cidades não planejadas, né? Cidades mais planejadas. Tinha, tinha, tinha. As ruas mais largas, né? Tinha um planejamento, sim. Em Bergen, se eu não me engano, ou em Stavanger agora. Acho que é em Stavanger, que é a cidade posterior. Que também tem um padrão de tamanho, assim, parecido, né? De, de, de configuração e de, e de... É, como é que eu vou dizer? Assim, aqui tinha um, um mesmo, o mesmo porte, sabe? Da cidade, né? Que era, que era uma cidade média. Não era extremamente grande, mas, mas era bastante, bastante urbana. Ela teve uns investimentos ali, se eu não me engano, pra, pra colocar uma, o, colocar um visual mais turístico pra ela. Eu acho que foi, e foi em Stavanger, deve ter sido. Eu já não lembro, passei por muita cidade em pouco tempo. Mas, assim, teve um investimento governamental pra, pra criar alguns prédios com, com um ar histórico, com, sei lá, sabe? Com umas arquiteturas diferentes, sabe? Não um prédio mesmo, assim, sabe? Edifício e tal. E aí, acho que esse foi o único, o único tipo de investimento que, que, que eu ouvi falar lá no, no meio da viagem. Que a gente encontrou um guia local lá, e aí ele, ele mencionou isso aí. Mas, fora isso, eu não percebi nada, não. Pesquisa histórica, zero, né? É que, aqui, aqui a gente tem as rodinhas de samba, lá não tinha rodinha de folk metal. Rodinha de, puta merda. Rodinha de cerveja e, e queimar cristão, assim, sabe? Mas, assim, é... Bom, assim, a experiência nas cidades, assim, foi algo meio peculiar, assim, sabe? Não foi, não foi algo, não é a mesma coisa que tu, de tu ir, sabe, pra uma cidade como tu foi pra Santiago, sabe? Que tu, que é, tipo, super movimentado, que tu tem um choque, um choque de experiência, sabe? Que tu encontra uns monumentos antigos, patrimônio histórico por toda, por toda a cidade. Não, acho que se tu for pra, se for pra São Paulo aí, sei lá, pro Nordeste, talvez, aqui no nosso país, tu encontra mais patrimônio com mais facilidade pra Minas Gerais mesmo, cara? Minas Gerais, tu esbarra num patrimônio histórico a cada 10 segundos. Mas lá não tinha muito, não, viu? E, no máximo, a gente passou por uns bunkers lá da Segunda Guerra Mundial, mas como o guia turístico, ele tá preocupado em chegar num lugar bom pra tirar foto, eles não param muito pra fazer esse rolê, sabe? Ah, tem essas limitações, né, do pacote, assim, né? Por isso que eu digo, é um passeio muito mais paradisíaco, assim, você vai pra tirar super fotos e pra ter uma vista foda das coisas, assim. Mas quando tu vai pra um lugar longe, assim, é até bom ir com o pacote fechado, né? Tipo, um lugar muito distante, né? Porque daí tem muitas barreiras, tem a língua, clínica. Nossa, sim. A verdade é que todo mundo falava inglês, né? É bom e mais seguro, eu acho. Assim, todo mundo fala inglês, mas as placas, por exemplo, nem todas são em inglês, sabe? Aí, aquele idioma, filha da puta lá, que tu não entende porra nenhuma. E um material, uma ferramenta curiosa que eu usei, na verdade, foi o Google Tradutor do celular, cara. Eu fiquei impressionado. Porque tu tá ligado que tem o Google Tradutor que tu escreve, né? Mas ele tem, tu pode tirar, acionar a câmera e ele vai lá e traduz algumas imagens, sabe? Então, por exemplo, eu botava o Google Tradutor em algumas embalagens de produtos e ele dava uma traduzida. Cara, isso foi tão legal. Foi uma experiência sensacional. Porque os caracteres lá do norueguês, eles são aqueles caracteres tipo do alemão, sabe? Uma bola com um círculo e um risco no meio. Aí é uma coisa bem difícil, sabe? Nossa, que loucura. Uma coisa que eu dava pra te perguntar. Tu, em quais momentos, assim, tu falou com a população de lá mesmo? Não esquece o pessoal que tava viajando contigo, o pessoal do pacote, os guias. Quais foram os momentos, além do cara do mercadinho lá, que tu falou, assim, com a população? O que que tu falou? Como é que foi esse contato? Bom, a gente não interagiu tanto com todo mundo, assim. Porque, como era muita correria de pacote, né? Você tinha que ir com o grupo. Mas foi legal que, tipo, nos hotéis, volta e meia, a gente se destaca muito do pessoal de lá, né? O pessoal lá é branco, 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 assim, quase vermelho de tom branco. E eles são, tipo, super loiros, assim. É bem o que se espera, sabe? São super loiros, assim. Então, eles são muito noruegueses, sabe? É difícil tu imaginar, sei lá, talvez como alemão, assim. E aí, né, vai um maluco lá de cabelo castanho, o pessoal já olha diferente, sabe? Vai um cara com uma pele um pouco mais bronzeada, o pessoal já falou pra dizer que não é daqui. E aí, o pessoal puxava papo, assim, eles eram bastante amigáveis, assim. E aí, eu falei com um maluco no elevador de um hotel lá, que agora eu não lembro de qual cidade que era, mas ele puxou papo e perguntou, vocês são daqui? Eu falei, não, não, eu sou do Brasil e tal, tô com o pessoal. Tudo isso em inglês, né? Imagina o inglês de porto-riquenho falando. E aí, eu falando com o cara, e aí ele falou, aí eu perguntei, você mora aqui e tal? Ele falou, não, ele falou que era de Oso e tava passando as férias dele numa cidade mais tranquila da Noruega ali. Eu acho que era, eu acho que era Stavanger, não, Stavanger não. Acho que era, ah, não sei. Era uma cidade mais tranquila ali. E aí, porra, foi engraçado, assim, sabe? Porque os dois eram turistas, só que ele era do próprio país. E aí, fora isso, sabe? Não teve, ah, eu fiz uma amizade com uma portuguesa, que tava no grupo também. E foi muito maneiro, assim, porque ela já tinha, no outro ano, né? Que eu e meu pai, a gente foi em 2017, na metade do ano. Essa portuguesa, eu pretendia ir pra Islândia depois, fotografar as arorias boreais ali, cara. E aí, porra, muito louco, assim. E aí, eu fiquei conversando com ela naquele passeio lá que eu falei do Trollfjord. E aí, eu fiquei perguntando pra ela, ela era engenheira, tava de férias também. Aí, ela vai pra Noruega direto, assim, então. E ela falou que é um destino turístico bastante procurado ali pelo pessoal, nessa época do ano. Que legal. E aí, fora isso, eu não tive lá tanto contato com o resto, não. Não tem aurora boreal lá, ou pelo menos... Não, na Noruega tem, só que é só no inverno, né? Ah, tá. Aí, no inverno, porra, mas no inverno deve ser um inferno. Porra, deve ser uma merda, deve ser muito frio, cara. Aham. Sim, ah, e aí... Ah, as casas... Não, fala, 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 fala. Eu ia finalizar, na verdade. Não, lá, eu ia perguntar, e daí, tipo, lá é frio pra caralho, né? Mas dentro das casas é tranquilo. Porque aqui, no inverno, Santa Catarina, né? Aqui é foda, mas é porque a gente também não... Ah, não. A gente não tem estrutura, né? É, mas lá tem calefação e tudo quanto é lugar, assim. Então, não tem como não ter, sabe? E até, até aqui, assim, no nosso clima, o pessoal diz que tem que ter lá, o pessoal de lá fala, o pessoal comenta que o único povo que passa frio na própria casa é o brasileiro, que vocês estavam falando. Porque os outros países aqui, alguns outros países aqui da América do Sul também tem calefação e tal, mas enfim, né? Acho exagero aqui a calefação do nosso país, na verdade, mas é muito melhor tomar condicionado. Eu vi lá no Chile também, calefação, eu fiquei, nossa, que loucura, parece que eu tô num filme. É, porque lá no inverno deve ser um... deve ser foda também. Ah, uma outra coisa que eu quis comentar, eu falei também, né, em outra oportunidade ali das várias casinhas, né, das casinhas de veraneio pra pescar e tal. E olha que curioso, a gente passou por várias delas e... E assim, muitas tinham a cor vermelha, preta e branca, todas, assim, quase todas, pouquíssimas se destacavam disso. E aí só depois a gente foi ver que são as cores da bandeira da Noruega, então muitas casinhas são pintadas com a cor da bandeira da Noruega. E eu acho que, pelo que mencionaram lá, era uma lei, era obrigatório fazer isso até um tempo atrás, sabe? E aí agora que tá podendo pintar de outras coisas, assim, sabe? Eu achei engraçado, que é um patriotismo muito louco. Aham. Que loucura. Né? Então aí... Ah, foi em Bergen também, se eu não me engano, que a gente experimentou lá a carne de baleia, um charque de baleia muito doido, e por uma outra carne... acho que o salmão, a gente experimentou o salmão lá também, mas o salmão a gente comeu em outras oportunidades. Mas a carne de baleia, que era, sei lá, tipo um charque, assim, sabe? Bem salgado. Que também não tem gosto diferente nenhum, assim. Que baleia era? Tu chegou a saber isso? Ah, porra, boa pergunta. Eu acho que era um, sei lá, não sei. Caralho, só comi. Ah, eu só comi, falei, a carne de baleia, quer? Eu falei, manda pra dentro. E no dia a dia, assim, era muito diferente? Cara, tu comentou que tu comeu a carne lá da rena, né? Ah, sim. E da baleia lá, mas... Sim. No dia a dia, como é que era, assim? Cara, a comida lá é temperada pra caralho, eu tive uma caraneira foda nos dois primeiros dias. É que assim, ó, eu não como comida muito temperada, então, quando a comida é temperada, eu sofro um pouquinho. E aí, cara, é só embutido pra cacete. Tu come muito bacon, muita salsicha, batata, tu come pra cacete. Eu tive a impressão de que as comidas eram muito calóricas lá, porque deve ser um frio capeta, e aí eles têm que se abastecer de gordura, sabe? Então é batata, é salsicha e bacon, e ovo. É o tempo inteiro isso. Talvez vocês não saibam, talvez vocês não saibam, mas eu que sou próximo dele, ele fez um álbum só das salsichas. Foi legal. Foi, eu vou botar isso no post também. Mas é que era todo dia uma salsicha diferente, mano. Aí no final, eu comi o tradicional cachorro-quente norueguês, que lá é uma comida também tradicional, além dos peixes, sabe? Aí eu comi o cachorro-quente norueguês, assim, foi bem da hora. Foi lá no mercadinho. E o que eu ia comentar também, eu ia comentar outra coisa. Mas, bom, assim, essa questão da comida aí, velho, eu fiquei fodido. Aí depois eu recuperei. Mas, e aí então, né? Aí a gente finalizou a viagem em Ozu, né? Que a gente chegou a estar em Ozu ali antes, né? Depois das Ilhas Lofoten, a gente passou por Ozu, mas foi rápido. E aí finalizou e ficou, né? Deu uma circulada ali de novo. Foi até o sul e voltou pra Ozu. E aí ficamos dois dias ali no final de Ozu. No final da viagem em Ozu. Pra encerrar mesmo. E de Ozu a gente foi pro aeroporto e vazou. Mas, porra, em Ozu, cara. Aí em Ozu já tem uma arquitetura bem de cidade grande mesmo, assim. A maior cidade da Noruega, acho, né? Tem um pouco de gente. Mas é assim, aí tem bastante... É capital, né? É, é capital. E aí é curioso, assim, mas aí é uma cidade normal, assim. Tu não vê nada de característico, assim, sabe? A não ser o sol batendo às onze e meia da noite. Tu vê, tipo, sei lá, edifício grande. Tu vê bastante viaduto, bastante túnel. Assim, é coisa normal, assim. Não tem nada de incrível, não. Mas a cidade é muito bonita, assim, sabe? Tu não vê sujeira em lugar nenhum. E tu sempre... Sempre tu vai ver um pouco de árvore, assim, sabe? Uma vegetação. E uns pinheiros, assim. Então é muito louco, porque te dá aquela... Te dá aquela sensação de... De Europa mesmo, sabe? É bem um estereótipo de Europa. Tu vê a cidade, mas tu vê um monte de pinheiro, de vegetação de inverno, sabe? Tu viu algum bichinho diferente, assim? Ah, eu vi rena. Eu vi bastante rena. Mas... É, rena. Mas uns alces pequenininhos, assim, também. Mas fora isso, não vi nada, não. Mas é porque, assim... Os bichos lá no meio solto, assim, sabe? Aí... É muita loucura. Eles andam no meio da estrada. É uma coisa muito louca. E aí... Mas eles são meio acuados, assim, sabe? Eles não vêm pra te dar oi, não. Eu ia perguntar... Esses rolês que tu fez nas outras cidades, né? Foi... Foi... De carro, de ônibus, assim? Foi meio rodoviário terrestre? Ah, sim. A gente andou de ônibus o tempo inteiro. Mas teve ali um momento que a gente andou de avião. Mas aí a gente foi, acho que de Osgo pra Alesund de avião. Aí a gente só fez uma conexão ali dentro. Mas o resto foi tudo de ônibus. Então a gente viu bastante coisa legal no caminho, assim. Eu ia perguntar... As distâncias, elas são muito grandes? Porque a gente... Morando no Brasil, né? A gente é um país de grandes distâncias, né? Tipo, só... Sei lá, ali... O Paraná, acho que é quase o tamanho da França. Sei lá, o Pará, não lembro. Como é que são as distâncias lá? Cara... A Noruega é bem pequena, na real. Eu acho que a gente percorreu... Esse voo aí que a gente fez, se eu não me engano, a gente foi uns 600 quilômetros. E aí... Mas assim, foi quase metade ali da parada, sabe? Próximo não, mais ainda. Não sei. Mas assim, é pequeno. A gente percorreu o país inteiro quase de ônibus, sabe? O país é todo habitável, assim? Eu acredito que sim, viu? Não sei. Tem umas áreas que são mais inóspitas. Mas... Mas nada, assim... Nada de bizarro, não. Eu vejo... Uma vez eu vi na internet uns... Uns caras andando numa highway lá na... Acho que era aí pro... Era no Mar do Norte. E daí, nossa, era uma highway muito louca, assim, que o mar batia. Não, não visse nada disso, né? Nossa, eu acho que... Não é o que eu me lembro. Eu me lembro de ter... Tinha umas ondas gigantes, assim, lá. Era bizarro. Caralho. A gente foi num lugar lá que era bem alto, assim, que tinha um lago meio congelado. Cara, olha que louco. A gente tava no verão. E a gente deu a sorte, na verdade, de que o inverno anterior foi bastante rigoroso, assim. O inverno de 2016 foi bastante rigoroso. Então, o verão de 2017, ele tinha muita neve ainda acumulada que não derreteu. E tinha umas neves perpétuas lá também, né? Que não derretiam nunca, dos picos, das montanhas e tal. E a gente foi em uns lugares, assim, de... Ah, que tinha lojinha de souvenir e tal. Que tinha uns lagos congelados absurdos, assim, muito grandes, assim, sabe? E... Nossa. E se na cidade grande a gente se sente oprimido pelos prédios, cara, lá tu se sentia oprimido pelas montanhas, assim, às vezes. E o legal, assim, eu também tive os insights, assim, né? Eu fiquei ouvindo o Ed Vedder e a trilha do Hobbit a viagem toda. Porque combina muito com cenários, sabe? E... O legal, cara, eu tive insight lá, né? Porque o que são as culturas pagãs nórdicas, principalmente? Elas veneram a natureza bastante, né? Porque veneram ciclos, né? Veneram a questão da fertilidade, né? Tanto do campo quanto da mulher. E isso tem muito a ver com essa impressão em relação à natureza. Porque, porra, tu vê uma montanha daquele tamanho, né? Toda coberta de neve, imponente pra caralho. Tu fala, porra, essa merda tem que ser algo divino, né, velho? Porque é um bagulho gigante, sabe? Eu entendo, assim, sabe? Que é uma conclusão fácil de se ter, sabe? De que essa montanha, ou de que essa vegetação, ou de que essa paisagem foda é algo exuberante, assim. E, porra, só pode ter alguma coisa especial nela, sabe? E aí eu ficava, tipo, meio riponga, assim, sabe? Batendo palma pro pôr do sol. Infelizmente o pôr do sol não acontecia nunca, mas... Que legal. Mas, assim, resumindo... E tu viu neve, né, cara? É, então, eu dei uma pegada ali na neve, foi muito louco, assim. Mas, assim, ó... É a mesma coisa que... Escrever esse teu nome mijando? Teve uma hora lá que eu tava tão apertado que eu escrevi até meu CPF, mas... Mas, assim, tipo... Olha, não se surpreenda. É a mesma coisa que tu meter a mão no congelador aqui, ó... E pegar um punhadinho de gelo seco, assim. Mas, é, foi divertido. Uma experiência massa, assim, sabe? Então, pra resumir, né? Pra finalizar, porque já deu bastante tempo de podcast, maluco. Pra finalizar, né? A questão... Se tu quer ver uma parada paradisíaca foda, velho, a Noruega é massa. Mas, se tu quer ter um rolê histórico, eu acho que os roteiros mais clássicos ali, de passar pela França, pela Itália, por Portugal, sabe? Esse oeste da Europa, ele é muito mais convidativo pra quem quer ter esse tipo de experiência, sabe? Mas, assim, nenhum arrependimento, assim. É foda pra caralho. Só da meia-noite é uma experiência topzera demais. Pô, que massa, cara. Ah, não. Tu foi falando aqui, eu fiquei imaginando. É foda, né? Então, o pessoal pode ver, então, no post as imagens. Eu vou botar algumas fotos mais legais. Cara, eu tive uma foto incrível de uma montanha refletindo no lago, assim. Que eu fiquei impressionado comigo mesmo. E, bom, é isso aí. Vou dar um gostinho num pouco da viagem pra vocês ouvintes, né? E, bom, se você gostou, dá uma compartilhada com os pessoal aí, com os colegas. Curte a página no Facebook, segue no Twitter. Pode ouvir lá no YouTube, pode ouvir no post. Assina o feed de notícias. Qualquer coisa, manda um e-mail pra gente. E é isso aí, algum recado, Ângelo? Não, e se você gostou dos podcasts de viagem, a gente também pode fornecer os nossos dados bancários pra vocês financiarem e a gente fazer mais podcasts de viagem. Olha só, hein? Eu faria esse sacrifício pelo público, sinceramente. Ah, caralho. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Falou! Beijo na bunda. Tchau! Tchau! Tchau!